A partir desta terça-feira, os ventiladores de mesa vendidos no Brasil devem ser certificados pelo Inmetro. A medida vale tanto para os produtos importados como para os fabricados no país. Esses aparelhos passam a ser classificados conforme a eficiência energética, ou seja, o consumo de energia elétrica. E eles devem seguir normas técnicas de segurança. Pelas novas regras, circuladores de ar e ventiladores com pedestal também vão ser considerados ventiladores de mesa. Essa certificação compulsória do Inmetro já vale para produtos como ventiladores de teto, veículos e também condicionadores de ar. A regra que começa a valer hoje faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem, coordenado pelo Instituto. Para conhecer as novas regras para os ventiladores de mesa vendidos no Brasil, acesse o site do Inmetro. De Brasília, Daniela Almeida.